Perdi essa aqui, ó Cara, morreu dois, cara, velho Caralho, onde é que tá essa merda? Caralho, onde é que tá? Caralho, onde é que tá? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou tomar uma facada Vai primo Vem mirar o bagulho aqui Só pra eu plantar O que você acha? Você não vai Você não vai Você não vai Vai, acaba com ele Boa Melhor jogador do Brasil? Eu Não Estou escutando você na live Tá me bugando Caralho Por isso que eu não gosto Que vocês Querem no meu time Na RAM Vocês Cara Bota uma coisa na cabeça Vocês querem iniciar comigo? Vocês inicia Vocês querem jogar no meu time? Vocês jogam Mas por favor Se tá no meu time Fecha a porra da minha live E joga Cara Meu Deus Eles parecem maluco Gente O cara prefere Tá vendo a minha tela Do que a tela dele Ah Você está me bugando Eu tô bugando ele Mané Eu tô bugando ele Ele não pode fechar Minha live Pra jogar não Não pode Vou até fazer Leite contagem aqui Ajeita Maninho Ai que loucura Ela até caiu um viewer aqui Ele acho que ele fechou Aí porra Agora vai ter game Rapaziada Que isso mano Os caras usaram tudo Tá brincando Vamos lá Como aumentar a velocidade A cor Pãozinho Eu atiro assim Pãozinho Eu não consigo atirar rápido Pãozinho É macro Que você usa Pãozinho Vai tomando Beleza Pãozinho Pãozinho Cara mordendo a língua O cara deu coronhada Ainda bem Filho Exclamação Pix Mãe de sua dúvida Vou tirar todas elas Aí ó Mas eu estou com uma promoção Hoje Que não é dez reais Agora é nove e noventa Mané Por apenas nove e noventa Você já pode tirar sua dúvida Comigo Olha aí Olha aí Que legal Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição O povo sempre passa vendendo o que eu já tenho O que não como Ou o que eu não vou usar Tá ligado As vezes eu compro Pra ajudar a pessoa Mas porra Também não é sempre Também que dá né Pra fazer a boa Caralho Pano de prato É Pano de prato também Mano Tipo Ó Teve uma mulher Que ela tava vendendo roupa de cama Porra Os caras viraram bonitão mesmo Bom Vai abrir um curioso aqui Sempre tem Agora vai tendo a minha base E o outro dando bomb Bomzinho você é hack Sou mané 3, 2, 1 Lá ó Caralho Por pouco hein Mano Como assim Essa rajada Não pegou Não pegou no cu dele Valeu por eu seguir Na Twitch Araújo É de verdade Essa pergunta Primo É de verdade Mesmo Não Não é possível Pano Me dá um mod pra eu ficar banendo esses doentes Cara Cara Não é possível Cara Essas perguntas Não é normal Mas se esse cara ganhar Eu vou quitar dessa sala agora Mano Na moral Caralho É só eu e mais um que tá matando Gente Olha o TAB Cara Olha o TAB Cara Mano Mano Jogar mania Vai lá galerinha Vai lá galerinha Pana conta que o pãozinho está jogando Olha só Tem 3 holodjob no time dele Tanto gosto de achar homem bonito Não é só danado Olha o cara tá mandando vários codiguinhos aí no chat aí pra vocês Ó céus Cada um deles matou um É um milagre senhores Um pra quatro Um pra seis Um pra Opa Dois kills Opa Mané Os yellow jobs começaram a matar Certeza Deve ser o pãozinho na conta agora Ele voltou a matar É o pãozinho que está upando Olha Oi Opa 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 Opa